O requerimento para homenagem foi assinado por 68 deputados, entre eles Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, que é apresentador do Balanço Geral DF e presidiu a sessão. Uma televisão que hoje mostra o tamanho dela, segundo lugar consolidado em todo o país, sempre brigando pelo povo e mostrando para o povo o que é da rua mesmo, não só para uma classe elitizada, mas para o povo todo. Hoje a gente cresce num jornalismo político, também de uma forma exponencial, que a gente consegue traduzir para esse povo o que é a política de Brasília, o que é a política de Brasília para o Brasil. É isso que a gente vem fazendo a cada dia e é isso que a gente tem mostrado a cada dia. A Record TV, eu tenho certeza que não existe nenhuma outra emissora que cubra comunidade como a Record faz. A Record está lá, a Record está em loca, a Record está na lama, a Record está na chuva, a Record está no sol e é isso que a gente tem feito aí em todos esses 70 anos. A sessão solene aqui no plenário da Câmara dos Deputados homenageou os 70 anos da Record TV e daqui de onde saem as decisões políticas que mudam a história do país, fica agora o registro da trajetória da emissora, que esteve, está e continuará presente na vida dos brasileiros, com jornalismo de qualidade e entretenimento para toda a família. A emissora mais antiga em atividade hoje no Brasil é a Record. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe do momento que a gente está vivendo também, a importância de você planejar um futuro tão revolucionário que está vindo por aí. A TV nasceu preto e branco, o Cor ganhou a tecnologia digital e agora ela passa por um processo de evolução enorme com o advento da TV 3.0 que está às portas aí nos próximos dois anos e pensar o futuro. A gente se alegra com o passado, a gente visita o passado para buscar lições, buscar aprendizados, mas a gente pensa no futuro. Nosso trabalho é árduo, a gente comemora, mas já comemora trabalhando, pensando nesse futuro, para que a gente possa continuar sendo relevante na comunicação desse país. Esse compromisso social que nós temos é o que nos desafia a trabalhar pelos próximos 70 anos. Colaboradores, jornalistas e apresentadores da Record TV, representantes de emissoras afiliadas, parlamentares e autoridades. A Record TV completa 70 anos como a segunda maior emissora do país. Em 1991, começou a formação de uma rede nacional. Hoje, conta com mais de 100 emissoras em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Uma Record inovadora, diversificada na sua programação, exatamente para atender as expectativas de quem está do outro lado, seja através do seu jornalismo, da sua linha de entretenimento, seja através da sua teledramaturgia, que é consolidada através das histórias, das séries bíblicas. Então, a Record se destaca, sim, por fazer uma emissora que tenha a cara do brasileiro. Duas das maiores estrelas da Record TV prestigiaram a sessão em Brasília. Celso Freitas, apresentador do jornal da Record, fez 70 anos na semana passada e recebeu uma salva de palmas. Você achou que nós somos jornalistas, Celso? A gente vai buscar qualquer notícia. E Ana Rickman, apresentadora do Hoje em Dia, lembrou a importância da Record TV para os brasileiros. Foi na Record que eu aprendi a me comunicar com as mulheres, foi na Record que eu aprendi o que era jornalismo de qualidade, jornalismo verdade. E foi na Record que eu entendi que o meu papel, não só como mulher e como comunicadora, era de levar a força da mulher como empreendedora. Ser uma das pessoas escolhidas para estar aqui realmente é uma responsabilidade muito grande, mas eu sou cria de Record. Eu nasci na televisão dentro da Record. Obrigado por assistir.